Oi gente, oi lindonas, como vocês estão? Eu espero que todas estejam bem, mas se não tiver vai ficar em nome de Jesus começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje, como vocês já viram aí, é um vídeo, aquele vídeo bem motivacional pra vocês se animarem aí junto comigo e faxinarem pra casa de vocês também, tá bom? Começando aqui meninas, mais um vídeo Micael tá aqui, não teve aula, ó, Micael comprou um batonzinho pra ela, olha só gente, se eu posso fazer uma coisa dessa E ela tá dando uma olhadinha, Micael que tá na escola, Micael tava dormindo, acordou agora, ela tá dando uma olhadinha nele lá pra mim Enquanto eu tô organizando aqui a cozinha, né? Aí eu resolvi gravar esse, fazer uma faxina aqui, né? Já já a Ávila chega da escola, eu resolvi fazer uma faxina aqui porque tá precisando muito, gente Eu quero compartilhar com vocês, tá? Pra motivar vocês aí, animar vocês, tá? A faxinar e a limpar também, porque as vezes estão pra baixo, né? Precisa aí de uma animação de UAMP pra cuidar em alguma coisa da nossa casa, né? Então, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, abençoe muito o lar, a vida e a família de cada um de vocês, tá bom? Se tá tudo dando errado, se tá tudo difícil, se você olha pra um lado, olha pro outro Parece que não tem saída, você não vê saída, você não vê a luz do fim do túnel, como se diz a história, né? Mas saiba que Deus, Ele está te vendo, Ele está te olhando, Ele está contemplando tudo o que você tá passando O que você tá precisando, o que você tá pedindo Então não se preocupe, no momento certo vai chegar No momento certo, Deus vai agir No momento certo, Ele vai chegar na tua vida E muitos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história Muitos vão ficar de boca aberta Pois o trabalhar de Deus é perfeito A hora de Deus chegar é perfeita Deus é lindo, é maravilhoso E tudo que Ele faz é exatamente perfeito Ele cuida dos mínimos detalhes E Ele tá cuidando da tua vida, da tua casa e da tua família nos mínimos detalhes Até parece que não Até parece que Deus não tá te vendo Que Deus te esqueceu Até parece que Deus Muitas vezes é tanta coisa que se levanta, né? Na nossa vida Tanta coisa Tantos empecilhos, tantos embaraços Mas Deus, Ele vai tomar a frente de tudo Ele já está tomando a frente de tudo Ele vai na tua frente Ele é a tua proteção, tá? Então não te preocupa com o amanhã O amanhã, Deus proverá O amanhã, Ele vai prover Não te preocupa, tá bom? Deus manda te dizer isso Um beijão e bora pro vídeo Lindonas, eu comecei aqui lavando essa louça Porque ontem à noite eu não lavei Eu tava com... Pra quem não sabe, eu tive chico, engunha, gente E eu tava com essas juntinhas aqui, ó No caso teve eu, Miqueias e Ávila Ávila foi menos, né? Eu e Miqueias, ele pegou mais Ele ou ela, não sei Aí essas juntinhas aqui assim, ó E punho Nossa, quando esfria o tempo Sabe? As dores aumentam Parece que agrava, sabe? Acho que frieza é pior, não sei Aí a gente não conseguia Nem eu, nem ninguém conseguiu Geralmente que lava sou eu, né? Mas eu não consegui Quando eu não consigo Às vezes o Elio ou o Ávila Dá uma lavadinha Mas também estavam todos doloridos Então eu lavei hoje Acabei de lavar aqui, ó Essa loucinha Eu estendi uma roupinha também, ó Tá ali secando E agora eu vou limpar o fogão, tá? Tá bem sujinho Porque também eu não limpei ontem Não tava conseguindo Então, gente Hoje eu vou limpar agora, né? Começar limpando o fogão Tenho que lavar a janela Olha só como tá suja a janela Tá precisando mesmo de uma lavada, né? Jogar um pouco de água, esfregar Eu vou guardar a louça Lavar o chão também Vou sair limpando tudo aqui, ó Prateleira Limpando tudo que tá precisando Geladeira eu tenho que limpar também Limpar ali por cima O carrinho de Micael tá aqui Por ali também, gente Eu tenho que limpar tudo, tá? Vou compartilhando com vocês E também vou fazer umas mudancinhas por aqui Vou tirar umas coisas de lugar Colocar em outro Vou guardar outras coisas Vou tá decorando com outros itenzinhos Espero que vocês gostem aí, tá? Vamos lá! Tchau! 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 Próximo dia 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 Próximo dia